Hoje te encontrei Hoje estive com você Foi bom demais te ver Falamos tantas coisas Recordamos nossa história Eu pude ouvir sua voz Que me faz bem Hoje ouvi que o seu sorriso Continui São dois corpos que se amam Num desejo que não tem mais fim Quando a saudade bater Não se engane vai doer demais Só o tempo é capaz de mudar As coisas de lugar Quando a saudade bater Só o tempo vai poder mostrar Eu te amo mais que a minha própria vida E sempre vou te amar Combinado assim Fica tudo como está Foi bom te encontrar Eu... Eu pude ouvir a sua voz E percebi que o seu sorriso ainda é meu E foi assim que hoje O meu corpo encontrou-se Hoje eu vi que o seu sorriso Continua em mim São dois corpos que se amam São dois corpos que se amam Num desejo que não tem mais fim Quando a saudade bater Quando a saudade bater Não se engane vai doer demais Só o tempo é capaz de mudar As coisas de lugar Quando a saudade bater Só o tempo vai poder mostrar Que eu te amo mais que a minha própria vida E sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Te amar Te amar